It's been a long time, old one. Saudações, meus queridos e queridas. Bom ver vocês. Tenho notícia nova aí pra contar, que provavelmente alguns de vocês já sabem, mas mesmo assim eu gostaria de fazer um comentário sobre o assunto. Então, a Konami resolveu sair do túmulo um pouquinho e anunciou uma porrada de coletâneas novas, sendo que uma dela é do Castle. Dentro dela, vamos encontrar oito jogos, quatro dos quais já foram anunciados. Castle 1, Castle 2 Belmont's Revenge, o do Game Boy, no caso, não o Simon's Quest, Castle 3 e Castle 4. O Haunted Castle também vai estar presente, mas na coleção de jogos de arcade, que vai ser lançada em outro pacote. Graças a Deus me colocaram aqui pra não aterrorizar o pessoal. Então, gente, eu tô muito feliz pelo Belmont's Revenge estar aqui, que é um título super subestimado e eu não ligo muito de eles terem deixado o Simon's Quest de fora. Porém, mesmo que o Simon's Quest seja um jogo relativamente merreca aí, eu acho que ele faz parte do Castle e devia ser incluído nesse pacote. Deixa? Ah, é um jogo ruim? Tranquilo. Se a gente olhar aquela coleção do Mega Man Collection, teve vários jogos ruins lá. O Mega Man X7 é conhecido por ser terrível, Mega Man X6 tem vários probleminhas e mesmo assim, eles colocaram todos os jogos lá, apesar de dividirem em duas coletâneas, né? Mas enfim, eu acho que o Simon's Quest deveria estar aqui, tá? Porque não é como se isso fosse pesar muito mais do que, sei lá, quantos de Mega ou Giga vai pesar essa coisa. Levando em conta que o jogo inteiro não deve pesar nem um Mega. Mas fazer o quê? Pode ser que ele ainda seja anunciado. A gente não sabe quais serão os outros quatro títulos. Que andam, inclusive, gerando bastante especulação. Eu tenho um chute que eles vão seguir com Simon's Quest, Bloodlines, The Adventure e Legends. Mas eu gostaria de estar errado, tá? Pode ser que seja Drácula X, Kid Drácula, ou Castle Chronicles, talvez o Castle Chronicles daquele computador lá, não lembro o nome da plataforma agora. Pode ser vários outros jogos. Tem gente dizendo que pode vir os Castlevanias de Playstation 2. Então, a gente vai ter que esperar pra ver, né? Mas eu tô relativamente otimista. Eu penso assim porque há boatos que viram outras coletâneas de Castle no futuro. E eu tenho suspeitas que eles guardariam os jogos do Game Boy Advance e o do Nintendo DS pra vender posteriormente. Algo que, assim, cá entre nós, eles separaram tanto o Symphony quanto o Round of Blood, que são dois jogos excelentes, em um pacotinho minúsculo, eu acredito que eles fariam o mesmo com os jogos do Nintendo DS e do Game Boy, que são super amados. Inclusive, é capaz de eles partilharem os dois, tá? Tipo, botarem os do Game Boy no pacote e os do Nintendo DS em outro. Mas a gente vai ter que aguardar aí pra ver o que vai acontecer. O preço do produto vai ser 20 dólares. Algo próximo do Castlevania Rackin. Se a gente levar em conta o preço da PSN hoje em dia, do Castlevania Rackin, que é mais ou menos uns 60 reais, se eu lembro bem, essa coletânea toda vai sair de 40 a 70, dependendo da plataforma que a gente for. O que, olha, é justo pra 8 jogos, cara. É justo. Apesar de serem, em grande parte, jogos velhos, eu acho que vale o preço se a gente for dividir assim. Vai sair 7, 8 reais pra cada jogo. Isso é menos do que se você fosse comprar no Camelô há algum tempo atrás. Então, vamos só ver o preço final, vai ser supimpa. Mas assim, eu acho que é um pouco putaria eles terem lançado o Rackin primeiro com apenas dois jogos. E agora a gente vai ganhar oito, sabe? Sendo que esses dois poderiam muito bem estar nessa coletânea. Até, pelo menos, o Rondo of Blood, sabe? Faz uma coletânea aqui, ó. Castlevania clássicos. Pá! Com o estilo de jogo clássico. Aí pega os Metroidvanias. Metroidvanias. Pô, faz outra coletânea. Beleza. Como se fosse o X1, X2, X3, X4 lá do Mega Man. E os outros quatro da outra coletânea. Tranquilo. Seria agradável pra todo mundo, né? Mas eu acredito que a Konami não faria algo assim. De novo, a gente vai ter que esperar pra ver quais serão os outros quatro jogos. Vamos ficar na expectativa. Mas o bom disso aí tudo é assim. Eu fico contente em anunciar pra vocês que essa coletânea aí vai abranger todas as plataformas modernas. O XBacon, o Play 4, o Switch e a Steam. O que é ótimo. Ninguém vai ficar sem jogar. Caste não ganha rec, hein? Agora, bem. Vamos ver o que eles vão inventar, né? É uma pena que no aniversário de 50 anos da empresa a gente esteja ganhando apenas flores do passado. Eu torço que as séries clássicas recebam mais amor. E eu espero que com isso a Konami comece a abrir os olhos a respeito da série. E lancem alguma coisa nova no futuro. Nenhum reinado dura pra sempre, né? Nenhum reinado das trevas aí vai durar pra sempre. E uma hora eu tenho, assim, esperança que vai sair algo bom de dentro daquela empresa como saiu no passado. Eu só espero que eu esteja vivo pra ver isso acontecer. E aí E aí Obrigado.